...idade para com todos possamos chegar ao vosso reino, onde vós, com o Pai e o Espírito Santo, sois a alegria de todos os santos. Amém. Amém. Procedemos então, quem deve colocar a urna no sepulcro, enquanto o coral canta. Amém. 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 Augai por nós, santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em seguida, nós nos retiramos da cripta, os familiares que ainda queiram ficar aqui, fiquem à vontade E quando nós tivermos dado espaço, outras pessoas talvez querem também passar aqui Para fazer a sua visitação ao túmulo, com muita calma, serenidade, cuidando para não cair na escada Meus irmãos, continuemos serenos, firmes na esperança, operosos na caridade, perseverantes na fé E de em paz e que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Viva Dom Paulo Viva o pastor dos pobres Coragem De esperança em esperança Lembrando que tão logo seja possível Continua ainda a oportunidade de visitar a cripta de Dom Paulo Lugar em que ele foi sepultado Aqui pelo lado direito de quem olha para o altar Por onde entrou o féretro Aguardando que a família possa fazer suas últimas homenagens Haverá uma fila única Que entra aqui pelo lado direito Passa diante da sepultura E se retira pelo outro lado da cripta Quem quiser pode vir já se organizando aqui pelo lado direito Que virguline orçeteris Que virguline orçeteris Que virguline omnes transgreteris Ela já tem a tripe transpara salida Um momento ainda de preparo, a imprensa vai reportar ainda o momento, que é o momento histórico, e tão logo ele seja reportado pelos meios de comunicação, aí vai se poder, deixando aberta a crita, que as pessoas procedam à visitação. O Maria, salve Félix, Virgo Puerpera, namquis sedet in patris dexterá, celum regem, terra mede terra, entra tua seclausit viscera, ó Maria. Salve Madre, salve Madre, salve Madre, Madre Madre, Madre Madre, Madre Madre. Salve Madre, salve Madre, salve Madre, salve Madre. Salve Madre, salve Madre. Salve Madre, salve Madre, salve Madre. Madre Madre, salve Madre, salve Madre. Madre Madre, salve Madre. Madre Madre, salve Madre, salve Madre. Madre Madre, salve Madre, salve Madre, salve Madre. Madre Madre, salve Madre, salve Madre, salve Madre. Madre Madre, salve Madre, salve Madre, salve Madre, salve Madre. In paradisum deducante angeli, in tuo adventu suscipiante martires, e perducante in civetatem suantam, Jerusalem. Aplausos. 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 Obrigado. Obrigado. A fila vai sair daqui desse lado, então deve-se arrumar esse lado de cá. Aqui do lado, aqui da cripta, não é tão possível, tem a imprensa. Então nós vamos nos organizar por ali, tá bom? Por ali pelo meio. Isso. Tem que ter paciência, minha gente. A cripta é um lugar lindo, mas não é tão grande. E a entrada é fila única para que todos passem conforme queremos diante da sepultura de Dom Paulo. A entrada é por aqui. Não é tão grande. Não. 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 A CIDADE NO BRASIL